Hoje apresentamos... Mini Parqueiros! Hoje no jardim as crianças brincam de faroeste. Pare! Em nome do Huggies! Pessoal! Esperem! Que belo cavalo! Já me pegaram! Ninguém escapa da lei do Huggies! Te peguei! Você nunca vai me pegar! Pessoal! Esperem! Que bonito! Eu vi primeiro! Não, Bum! Eu que vi primeiro! Não! Me dá aquarela! Não! Larga, Bum! Parem! Em nome do Huggies! Nosso cavalo se quebrou! Agora não podemos continuar brincando! Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou... Que não podem mais brincar de faroeste! Conheça o lugar onde podemos continuar com a aventura de vaqueiros! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir com a gente? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Oi! Oi, nós vamos brincar! Vamos juntos lá cantar e sorrir! Um mundo mágico pra descobrir! Eu sou o amigo herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Faroeste! Uau! Uau! Que incrível! Aqui, poderemos brincar e nos divertir juntos! Sim! Pará daí, Meili! Me pega se for capaz! Esta vez você não vai escapar! Uau! Sou a Aquarela, a vaqueira! E esse é o meu cavalo! Sou o bandido! E o meu cavalo primeiro! Volte para onde veio, forasteiro! Vou avisando, vaqueira! Saia da frente! Eu vi primeiro! Não! Eu quero brincar! Fique longe do meu cavalo! Não! Fique longe de você! Ah! O que aconteceu? Não sei! Você quebrou ele! Não! Você! O que houve, vaqueiros? O cavalo não funciona, herói! Hum! Que estranho! Olhem! Seus amigos se divertem nos jogos! Peggy! Peggy! Você primeiro, Hug! Não! Primeiro você, Meili! Depois eu! E então, eu de novo! Ui! Não precisávamos brigar! Me desculpe! Me desculpe também, Ban! Sim! Funciona! Pode brincar, Acorela! Venha, Ban! Vamos brincar juntos! Que divertido é brincar com os amigos! Que divertido é brincar com os amigos! Que lindo, que bonito, é se ter muitos, muitos amigos! Que lindo, que divertido! Com a sua amizade, contar! Que lindo, que bonito, é se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar e sonhar! Que lindo é a nossa amizade! E agora, olhem! Uau! Sim! Sim! Que lindo! Uau! Uau! E vocês? Vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar, nos divertimos muito mais! Peraí em nome da homi! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Bentes Brilhantes! Hoje as crianças aprendem a cuidar da higiene bucal. Vocês sabem que objetos são esses? Pincéis coloridos! A espada de um cavaleiro armado! Tambores! Não, pessoal! São para escovar os dentes! Muito bem, Nesho! É muito importante cuidar dos nossos dentes. Por isso, depois das refeições, precisamos escová-los. E por quê? Porque assim nossos dentes poderão crescer saudáveis e fortes. Uau! Primeiro colocamos a pasta de dente. Aqui está! Eu serei a primeira! Não, eu! É a minha cor favorita! É a minha? Não! Sim! Não! Olhe! Ali tem pincéis! Onde? Obrigado! Não! É minha! Crianças! Olha só o que você fez! Você que começou! Não temos mais pasta de dente! E agora? Como vamos fazer para escovar os dentes? Oh! Oi, amigos! Oi! Um passarinho me contou... Que não podem mais escovar os dentes! Conheça o lugar onde conseguiremos um sorriso bem brilhante! Podemos ir, Arafa? Claro, herói! Não se esqueçam de levar suas escovas! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony, sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Sorrisos! Uau! Aqui, poderemos escolher os sabores mais divertidos para escovar os nossos dentes! Sim! Sim! Oh! Escova! Eu quero um de morango! Não! De laranja! Morango! Laranja! Morango! Laranja! Morango! Laranja! Laranja! Morango! Como queira! Morango! Não! Não! Aquarela, você quebrou! Não! Foi você! Amigos! O que houve? A máquina não funciona mais, herói! Entendi! Ah! Olhem! Hum! Quero de uva! Cereja! Cereja! Tudo bem! Você escolhe primeiro! Obrigada! Eu quero de uva! Eu quero de uva! Eu quero de uva! Eu quero de uva! Não precisamos brigar! Amigos? Sim! Amigos! Escolha você primeiro, tá? Aquarela! Obrigada! Meu sabor favorito! E o meu? Agora estamos prontos! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar com o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar com o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar com o sol E agora? Olhem! E vocês, amigos? Vou cuidar da sua higiene Até a próxima! Hoje aprendemos que brincando como amigos Teremos sorrisos brilhantes Escovemos! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Um robô incrível! Um robô incrível! Eu sou o Hoggy, o robô! Crianças, vamos montar o robô juntos! Sim! Segura a aquarela! Espere, pessoal! Primeiro tem que virar e... pronto! Coloque aqui, bão! Não! Não, pessoal! Vocês não sabem montar! Deixa! Deixa a gente montar! Esta peça vai aqui... Então as mãos... A rafa disse que... Depois a cabeça... E por último... Eu vou por a mão! Não, Hoggy! Espere que eu vou te mostrar como faz! Deixa que eu faça o Nesho! Não! E deixa terminar! Nesho! Crianças, o que houve com o robô? O Nesho quebrou! É que... Eu sabia como montá-lo! Não íamos montá-lo juntos? E agora? Ei! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou... Que o robô de vocês quebrou! Conheça um lugar onde poderemos continuar brincando! Vamos! Podemos ir a rafa! Claro, crianças! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Oi! Oi! Nós vamos brincar! Vamos juntos lá cantar e sorrir! Um mundo mágico pra descobrir! Eu sou o amigo herói! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Robôs! Uau! 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 Com estas peças mágicas, vamos poder montar nosso robô! Uau! Sim! Uau! 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 Vamos montar a mão, Bá! Uau! Uau! Conseguimos! Uau! Coloque aqui a aquarela! Esperem! Eu sei como montar! Uau! Tem que ajustar essa peça! Nishu! Estávamos! Uau! Vocês não sabem como montar! Perfeito! Uau! 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 Hum! Que interessante! Já sei! Uau! 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 Nishu! O que aconteceu? Não consigo montar o robô, herói! Hum! Já entendi! Será que tem outro modo de montar? Uau! Coloque o braço, Bá! Eu seguro! Uau! Ah! Devemos montá-los juntos! Hum! Claro que sim! Pessoal! Posso montar o robô com vocês? Claro! Nishu! Conseguimos! Como uma grande equipe! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem plaf-plaf! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem plaf-plaf! Somos uma equipe pronta para ajudar! Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar! Somos uma equipe pronta para ajudar! Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar! Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar! Formaremos uma equipe que vai te encantar! Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer! Formaremos uma equipe que consegue vencer! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem plaf-plaf! Somos uma equipe pronta para ajudar! Somos uma equipe pronta para ajudar! Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar! Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar! Formaremos uma equipe que vai te encantar! Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer! Formaremos uma equipe que consegue vencer! E agora? Olhem! Oh! 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 Uau! E vocês? Vão cooperar com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que trabalhar em equipe é sempre mais divertido! E o Pog e o Pog! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Máscaras Divertidas! Na sala de aula, as crianças se preparam para fazer uma festa de máscaras! Oh! Desculpe! Hum! Oh! Hum! 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 Olha o que encontrei pra você! Sim, para a minha máscara Olha, pessoal, eu fiz a melhor máscara Mas essa máscara é igual a você Por isso é melhor Vamos deixá-la secando na mesa E vamos chamar a Rafa para que ela veja Oh, com estas máscaras poderemos ser uma equipe espacial Surpreso Agora elas estão perfeitas Estragou as nossas máscaras Nishu, cada um podia fazer a máscara que quisesse Eu queria que tivéssemos máscaras espaciais Sim, e estragou todas Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Oh! Wheezee! Que suas máscaras se estragaram Conheça o lugar onde podemos fazer máscaras divertidas Vamos? Podemos ir, Rafa? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Sim! Bem-vindos ao Parque Mágico das Máscaras Oh! Que lugar lindo! Com os elementos mágicos do parque poderão fazer as máscaras que mais gostarem Sim! Agora faremos máscaras espaciais Precisa de um pouquinho mais de verde O quê? É aqui! Oh! Não sou uma máscara? Oh! Você me paga! Ah! Uma figura de coração para a Meili Esta máscara deveria ter planetas Oh! Que interessante! O que está acontecendo? Oh! Né, Jo? O que houve? Não consigo decorar as máscaras Que estranho! Olhe! Parece que ali eles estão se divertindo Colocando algumas frutas Ficará mais deliciosa Mas eu gosto muito de máscaras com corações E eu com flores E eu com maçãs Gosto de máscaras do Hoggy E eu com planetas Claro, herói Cada um deve fazer a máscara que mais goste Claro que sim! Oh! Uma flor para a aquarela Aqui tem uma flor para você Obrigada, Nesho Desculpe, pessoal Não devia ter estragado as máscaras Posso participar da festa? Claro! Já estamos prontos Vamos comemorar É mais divertido E muito melhor Todo arco-íris Do que só uma cor É mais divertido Do, re, mi, fa, sol Do que só cantar Do, 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 do Somos diferentes O mundo é assim Esse será o jogo Que há pra descobrir Somos diferentes O mundo é assim Juntos nós teremos Um planeta mais feliz Mais feliz! E agora Olhem! Sim! E vocês, amiguinhos? Vão criar algo colorido todos juntos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quanto mais variedade, mais diversão E se fizermos uma festa com os planetas? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Um dia de circo Hoje as crianças se divertem brincando de circo hoch誰 que tem mais viver Rog, rogy, rogy, rogy Rog, rogy, rog, rogy Oh 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 Caralho da frente! Ooooooh! Ooooooh! Tadá! É muito divertido! Você me empresta? Eu tenho uma coisa para você. E bem... aqui. Você empresta pra mim? Hã? Hã? Pra mim também? Pra mim! Pra mim! Então, pessoal! Olha como eu faço bem! Hã? 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 Oh, não! Meili! Você está bem? Sim! Mas meu prato quebrou! Meili quebrou todos os brinquedos! Eu queria brincar com o prato! Mas... Não íamos compartilhar os brinquedos? E agora? Como continuaríamos brincando? Hã? 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 Herói! Oi, amigos! Hã? Oi, Herói! Um palhacinho me contou... Que não podem mais brincar de circo! Conheça um lugar onde podemos continuar nos divertindo! Arafa! Podemos ir? Está bem, Herói! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Circo! Uau! Aqui, poderíamos preparar nossa apresentação Mas antes... Uau! 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 Tá muito divertido Que lindo, Meili! Me impressa? Sim! E depois pra mim, por favor? Não, eu vi primeiro Mas, Meili... Meili! O que houve? A Lina desapareceu, herói Hum... Que estranho! Olhem! Acho que ali eles estão se divertindo Oh! Tu, 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 tu Oi, pessoal! Eu posso brincar? Claro! Vamos brincar juntos! Oh! Oh! Claro, herói Podemos compartilhar os jogos Claro que sim! Oh! Sim! Uau! Aquarela, vamos brincar juntas? Sim! Hehehe Hehehe Ooooo! Que legal é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora Olhem Um circo mágico Sim! Uau! E vocês? O que vão compartilhar com seus amigos? Até a próxima! Uau! Hoje aprendemos que sempre podemos nos divertir se compartilhamos Mas este jogo é meu Meili! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Boa, boa! Hoje as crianças brincam de pilotos de avião Sou o melhor piloto do mundo mundial! Ha-ha! Oh! Boa, Rocky! Oi, Rocky! Oi, Rocky! Onde chamando torre de controle? Estão ouvindo? Uhum! Uhum! Aquarela! Uhum! Ai, ai, ai! Oh! 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 Hum! Que legal! Sim! Que legal! Oh! Lá vai! Voa, voa! Uau! Eu vou pegar! Eu peguei! Sim! Hum! Me dá bom! Não! Você não queria mais! Agora eu vou brincar! Eu estava brincando! Não! Eu vou brincar! Vou fazê-lo voar! Voa, voa, voa! Pianças! Ah! 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 Oh! Oh! Olha o avião! Ah! Segure! Ah! Oh! Nesho, você não me deixou brincar! Não! Você tomou de mim! E nós queríamos brincar! Era para todos brincarem! E agora? Oh! Oh! Oi, amigos! Oi, herói! Oi, herói! Um pequeno piloto me contou... Que o avião de vocês quebrou! Conheça o lugar onde poderemos continuar brincando! Ah, Rafa! Podemos ir? Está bem, herói! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, tunho e sobe ao céu, é genial! Tu, tu, tunho e vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Sim! 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 Eu vi primeiro, vó! Não! Eu que vi primeiro! Eu vou brincar! Você o quebrou! Amigos, o que houve? O vião não funciona, herói Olhem! Acho que o Tony quer nos mostrar alguma coisa Que avião lindo! Sim, e muito colorido Você vai me deixar brincar? Tudo bem, pode brincar Obrigada! Amo esse avião! Sim! Uau! Desculpa, Nisho Não precisamos brigar Sim! Toma, Nisho Pode brincar com ele Eu vou procurar outro avião Obrigado! Amigos! Este avião é fantástico! Vamos! Que divertido é brincar com sorrisos! São, são, são Sorrisos Sorrisos são São, são, são Sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas notas de amor São pequenas notas de amor É o remédio do coração São, são, são Sorrisos Sorrisos são São, são, são Sorrisos Sorrisos são E agora Olhem! E vocês? Vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar Fazemos a nossa amizade voar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Todos para a Água! As crianças se divertem num dia lindo de sol Meili, brinca com a gente Vou entrar, pessoal O que é isso? Olha, pessoal! Lá vão meus! Oh, Hoggy! Tenha mais cuidado Cadê meus óculos? Quer dizer, os meus óculos! E a bola? Foi para lá Não vou pegar Eu já fui Eu também Eu vou Onde estará? Oh, oh! Hmm... Oh, Hoggy! Oh! Eu o encontrei! Oh, não! Bom, antes de entrar na piscina Tem que... Oh! Lavar os seus pés Vamos sair! Oh! 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 O que você fez? Bom, não tomou cuidado com a higiene nem com a água Agora o que vamos fazer? Oh! Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Zai! Um passarinho me contou Que a água da piscina se sujou Conheça o lugar onde nós poderemos brincar e nos divertir Vamos? Podemos ir, Arrafo? Como, Nesho? Onde podemos... Se podemos ir, Arrafo? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Uau! Uau! Uuuh! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico da Diversão Aquática! Uau! Maravilhoso! Que lugar lindo! Hum! Com este tobogão mágico, entrar na piscina será muito divertido! Uau! Que incrível! Mas antes, vamos lavar os nossos pés para conservar a água bem limpa! Sim! V Copo Mágicoburgo... Com oito! É isso! Uau! Uau! Verde! Maravilha! Verde! голauratório e selecione a 4x3w2 rox323. Aqui vou eu! Para a água! Para a água! O que houve, Ban? O tobogã não me deixa entrar na piscina, herói! Eu não sei porquê! Que estranho! Já experimentou fazer como os outros? Que legal! Se eu lavar os pés, talvez funcione! Sim! Agora sim! Vamos nos divertir! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, 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 chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol E agora? Olha! Uau! Que incrível! Uau! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da água e da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que se cuidarmos da água e de nossa higiene Será mais divertido Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Sim!